Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos de Embreiros. Hoje eu vou mostrar pra vocês a tão aguardada Bookshelf Tour. Desde que eu montei o canal, quando eu posto os vídeos aleatoriamente, seja resenha, dica, book haul, unboxing, o que seja, sempre tem alguém falando, caraca, mostra a sua Bookshelf Tour, quero conhecer a estante, mas eu sempre fico protelando, 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 mas hoje, cara, não tem jeito, hoje eu mostro pra vocês a minha, então, Bookshelf Tour. Porém, eu vou fazer em três vídeos, porque eu tenho livro pra caralho, até mostrar um a um vai ser um saco, e vocês vão ter que, então, assistir um vídeo de mais ou menos duas horas, não rola. Eu vou tentar ser o mais breve possível e eu vou separar em três vídeos. A primeira parte, eu vou mostrar pra vocês sobre essa minha estante, que é o primeiro módulo. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco entupidos de livros. No outro vídeo, eu vou fazer a sequência, então, da segunda estante, segundo módulo, e o terceiro. No total, eu tenho 15 módulos de estantes, todos entupidos de livros, com exceção dos livros que eu já dou aí. Então, pensa quanto que eu tenho que fazer, como vai ser trabalhoso esse vídeo. Tudo bem, no meu caso. O que acontece? Normalmente, na Bookshop Tour, a galera aproxima a câmera, bem onde estão os livros, e aí vai tirando o livro, falando, ah, esse livro, etc, etc. Falou o título do livro, mostra a capa e comenta um pouquinho. Como vocês sabem, eu enrolo pra falar, eu falo demais nos vídeos, então, se eu for falar de um a um, cara, eu vou ficar aqui, o vídeo vai demorar três anos pra acabar. Então, relaxa, porque eu só vou mostrar a capa do livro, ok? Então, eu espero que vocês gostem, e desde já, assina o inscrito no meu canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Continue seguindo a gente nas redes sociais, a gente tá sempre por aí, aos livros que eu vou mostrar. E atenção, é isso aí, pessoal, acompanhem. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de